Acelera aí o coração, por que meus amores? Porque a gente tá curso de eletrônica básica maravilhoso, olha só, curso de eletrônica básica meus amores Se eu fosse você não perdia, com uma linguagem muito rápida e fácil de você compreender, o precinho é isso aqui, exatamente, curso com certificado É, e aula online, você faz aonde você estiver, se eu fosse você não perdia não, e vem com a gente, vem! Ei! Olá meus príncipes e princesas, tudo bonzinho com vocês, vidas? Espero que vocês não tiverem, vai ficar Pra quem não me conhece, meu nome é Rose, pode estar, haha, haha, e ela é um prazer estar com vocês, tá? Rose e Guri, é o que a gente vai fazer hoje, Rose, meus amores, tô com um projeto aqui, olha, tô com um pedaço de cana aqui E a gente vai fazer mais um projeto, sério, Rose, sério, meus amores E, bora lá, então, dá a mãozinha, conta com o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, que é muito importante pro canal Vira o link do curso aí, é, exatamente, se fosse você não perdia não, meus amores, que nada é pra sempre Vai aqui, ó, rapidinho, assim, suma, e você perdeu, não pode, bora comigo, vem, 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 dá a mãozinha Nossa, não, vai reinar, vem, coisa linda, vem, vem Mas Rose, pra que isso aí? Isso aqui, meus amores, é pra servir de referência pra mim, vou fazer super redondo Sério, Rose, sério, meus guris, então, pra isso, eu preciso de uma coisa redonda de referência Vou usar esse aqui, tá? Então, vou começar a esquentar pra esse lado do meu soltador quente aí, ó Aí vou devagarzinho esquentando Devagarzinho vou esquentando que ele vai amolecer Tá ventando, olha aqui Começar a amolecer aqui, ó, aí é nessa hora que eu tenho que ir moldando ele, ó Aí comecei a amolecer, aí eu venho com ele, vou fazendo isso aqui, ó Tá vendo aí, ó? Exatamente, vou moldando Então, pra isso, eu vou agora amolecer mais pra ficar redondo completamente Tá mudando assim, ó Tá mudando assim, ó Dá assim, ó, então, eu fiz já, ele redondo, né, ó, tá esfriando já aqui Agora eu vou precisar comprar uns fraquinhos É, já, já a gente volta Vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai dar sequência Pera lá Agora o nosso serviço é aqui dentro, né? Meus amores, eu tava gravando aqui, tá? Tava gravando, né? Vim pra cá pra gente gravar E nesse exato momento que eu tava vindo Aconteceu essa cena aí, agora eu vou mostrar pra vocês, né? Uma pessoa aqui brechando a minha janela Não sei quem é, não tem nem ideia, né? Mostrar agora pra vocês, né? E no momento que eu abri minha janelinha Dei de cara com ele, né? Eu vi ele pela câmera e gritei É! Né? É! Aí ele abaixou a cabeça e sumiu Vocês vão ver aí, eu vou mostrar agora pra vocês essa cena, tá? Subiu, linda, subiu lá na passada Aí, ó Abriu na janelinha Ó, todo de bolsa, bike, chiquezinho, safado Procurando pra janela Ó isso Ó lá Tipo com coisinha tentando abrir Viu que não conseguiu abrir, empurrou, né? A gradezinha que não conseguiu abrir Aí pega o celular Aí coloca o celular Ó Ele tenta brechar O que esse cara quer? Esse cara tenta abrir, empurrar, pra ver dentro, ó Aí nessa hora que eu abri a janela, ó Vazou Vazou Tico, 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 tico Pois é, meus amores, então, olha só Coloca aí nos comentários O que vocês acham que ele tava de plano aí, né? Também não sei, não tenho ideia Né? E daí a gente tem, né? Só que eu não vou falar nada Bora nós, né? Então Meus amores, tá? A gente já fez aqui a nosso círculo redondo Aí nossa bola redonda Como a gente vai fazer Agora a gente vai vir com o nosso T, né? Que a gente vai colocar aqui E o outro na marcação aqui Então eu vou marcar aqui mais ou menos Ó, onde que eu vou cortar aqui, tá? Ó, já sei onde que é E vou serrar, tá bom? Ó lá, lembrando que vai entrar aqui pra dentro E vai entrar aqui pra dentro Nesse tamanho aqui, tá bom? Então eu vou serrar agora Ficar uma bola redonda certinha Bom, menos Olha lá, tá? Então aqui ficou faltando um pedaço Por quê? Porque vai entrar aqui o Tzinho Beleza? Aí no caso, meus amores Como o meu aqui, ó Não tem meu cano Não tem rosca O que acontece? Eu vou esquentar um pouquinho Ah, pega um isqueiro, uma vela Ou vai lá na boca do fogão mesmo, né? Pra colocar aqui, ó No caso, como eu tenho um soprador térmico Meus amores Eu vou esquentar um pouquinho aqui Um soprador pra gente colocar aqui Entenderam? Aham, então bora Vou ligar aqui ele agora Pra nós fazermos isso Vi que começou a amolecer aqui, ó Ó, ó, ó Então aí agora é a hora Que eu venho com ele aqui, ó Olha lá O Tzinho voltado pra cá, ó Que é onde que vai entrar aqui O cano Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa Com esse outro lado aqui, ó Vou amolecer pra colocar aqui também Vai lá E vamos colocar aqui, ó Tem que amolecer mais pra cá Pra amolecer esse aqui também, tá? Olha lá, consegui já Prender aí, olha só Vai ficar desse jeito, né? A gente vai jogar a cola de cano aqui, ó Tá? Podia ter se jogado antes também Jogar a cola de cano pra ficar mais firme, né? O que a gente vai fazer agora, meus amores É o furo do chuveiro, né? O chuveiro tem furo Então o que a gente vai fazer? Então, olha só Vou começar aqui, ó Fazer os furinhos Olha lá Vários furinhos aqui Não tem assim Ah, vai ser o cachorro do outro mesmo Assim, não precisa medir nada não, tá? Só fazer os furos Vamos fazendo aqui Fiz os furinhos aí, ó Tá vendo aí, meus amores? Nele todinho aí, ó Furinho, 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 furinho E agora a gente chegou a hora do nosso Thrust Drive Bora testar Joguei também cola aqui, ó Cola de cano Tudo, tudo, tudo Fica firme zona E vamos pro Thrust Drive Bora Toma banho, toma banho, toma banho Olha lá, meus amores Eu dei uma pinturazinha nele ali, ó Tá? E... Olha lá E vamos pra hora do Thrust Drive Tem que testar direito Então vamos fazer o teste Vamos testar Chegou a hora A melhor forma de testar é assim, ó Vai lá Esperar cair que a água aqui é fraca, tá? Uh! Toma banho de chuva Uh! Uh! Fica calma, fica com a neve Uh! 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 Ah! Uh! Testado e aprovado Testado e aprovado pelo MEC Então é isso aí, meus amores Meus amores Esse tá aí o vídeo Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Uh! Uh! Olha lá Então Esse foi o vídeo Fiquem todos com o dedão E contem com o seu like Tchau, meus amores e meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores